Dia de São Jorge tem que ter feijoada. Feijão ficou de molho a noite toda. Aqui as carnes, parte delas, carne seca, lombo, costelinha. Ainda tem paio, linguiça calabresa, linguiça portuguesa. Fazer um refogado bacana de alho, cebola e fazer um prato super saboroso. Vocês vão acompanhar. Puxa uma cadeira, senta aí. Hoje a gente vai beber e fazer a feijoada de São Jorge. Dia de São Jorge é dia tradicional de feijoada. Eu tenho aqui umas carnes bem legais, bem especiais, bem gordas. Porque acho que feijoada tem que ter carne gorda. Isso aqui é carne seca. Vou cortar. Eu tenho lombinho. Eu tenho costela. E eu tenho linguiça, paio. Eu ainda vou fazer um refogado gostoso para botar no feijão. Enquanto eu corto aqui, você se distrai. Bom, aqui já estão as carnes cortadas. Aqui a gente tem carne seca. Aqui a linguiça paio. Lombinho. E costelinha. Isso tudo vai para a panela ali, onde já tem umas linguiçinhas sendo fritas. A gente vai fritar tudo aqui. E depois nesse caldo maravilhoso, a gente vai jogar o feijão. Para acompanhar, eu ainda vou fazer uma couvezinha mineira, que vai ficar bem saborosa. E aí a gente vai conversar também um pouquinho sobre o dia de São Jorge. E qual é a relevância dele dentro da minha família. Bom, agora estou cortando a couve. Eu corto grosseiramente mesmo, porque eu não tenho muita... Não faço muita questão de dar aquela coisa bem fininha, assim. Até porque é um prato mais... Mais popular mesmo. Então eu acho que fica até bonito cortar grosseiramente. E vamos falar de São Jorge propriamente dito. E a relação dele com a minha família. Tudo começa há muito tempo atrás com o meu bisavô. Que era fã de São Jorge, né? Era devoto. E todo dia de São Jorge ele fazia um altar na casa dele. Para orar, para, enfim... Homenagear o santo. Um belo dia. Ele sofreu uma perda muito grande, quando a minha bisavó morreu. E aquele ano resolveu que não ia fazer mais o altar. Ele só botou a imagem que ele tinha do lado de umas velas. Acendeu. E acabou que a vela caiu, botou fogo na imagem, quase botou fogo na casa. Ele achou que aquilo era um sinal para que ele, todo ano, fizesse o altar. Então ele comprou uma nova imagem, uma imagem bem bonita. E todo ano fez isso. Virou uma tradição. Quando ele faleceu, a imagem ficou para o meu pai. E aí surgiu a ideia de fazer a feijoada em homenagem ao santo Jorge. E a gente faz todo ano, no dia que se comemora a morte do santo. Agora eu vou jogar essa... Essa couve aqui, nesse refogado. Tem também outra tradição na minha família, relacionada a São Jorge. Jorge, que é apresentar todas as crianças que acabam de nascer na família, ao santo, no dia dele. No primeiro dia de São Jorge, após o nascimento. Meu caçula nasceu ano passado, então esse vai ser o primeiro dia de São Jorge dele. E a gente vai fazer a cerimônia para apresentá-lo a São Jorge. É uma cerimônia secreta, misteriosa, só para a família. Eu não vou mostrar aqui, mas estou falando que a gente faz isso. Terminando a refogada aqui para jogar dentro do feijão. E só para terminar, concluir o que eu estava falando, é sobre a imagem. Ela foi do meu bisavô, depois passou para o meu pai, mas antes do meu pai pegar e levar ela para casa, ela ficou meio que sendo uma imagem peregrina. Ela ficou peregrinando da casa da minha avó, onde ela ficou, até o falecimento da minha avó, a mãe de meu pai. E ficou perambulando entre as famílias, entre as casas das irmãs dela, ou seja, das tias do meu pai. Então, realmente é uma imagem que tem uma história muito importante, muito significativa dentro da história da minha família. Só para concluir, sobre São Jorge, ele nasceu na Capadócia, atual Turquia, e foi torturado, ele era um soldado do Império Romano, foi torturado para deixar de ser cristão pelo imperador, mas não renegou a fé e acabou sendo degolado por isso. Então, é um dos grandes mártires da Igreja Católica. E isso é o que eu tinha para falar sobre São Jorge, e sobre a relação dele, da imagem dele com a minha família. Agora, voltando a falar da feijoada em si, fiz uma boa quantidade de feijão, dá para ter chamado todo mundo para comer aqui, meus pais, meu irmão, que faz esses vídeos normalmente comigo. Só que estamos respeitando a quarentena, por causa dessa pandemia de Covid-19, o coronavírus que veio da China. Então, essa feijoada é só para a minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Respeitamos a quarentena, esperamos que você fique em casa também. Sobre a feijoada, só mais um detalhe. Tem gente que acha que isso não é bem feijoada, isso seria o que eles chamam de feijão gordo, porque ele não tem rabinho de porco, orelha, focinho, pata de porco, que é uma feijoada mais cheia de coisas, digamos assim. Mas é o tipo de feijoada que eu mais gosto, eu não curto muito a orelha de porco, rabinho, essas coisas. Tem gente também que chama isso aqui de feijoada da casa grande, enquanto que a que leva as partes menos nobres do porco é chamada de feijoada da senzala. Mas enfim, são apenas nomenclaturas. A feijoada está pronta, eu fiz também uma farofinha para acompanhar, agora eu vou montar os pratos para você ver como é que fica, eu tenho certeza que você vai achar lindo. E claro, a gente vai acompanhar com uma boa cerveja. Ficou ou não ficou um prato lindo? A origem pode até ser dos escravos, mas que é um prato de rei, ah, isso é, que além de saboroso, ele é bastante substancial. Aguenta, qualquer um aguenta levar um dia depois de comer. E para acompanhar, óbvio, uma cerveja, a gente está tomando aqui agora a Império. Eu vou comer, comemorar o meu dia de São Jorge. Espero que você comemore o dia de São Jorge na sua casa, que você faça boas refeições com a sua família, que você aproveite da melhor maneira possível esse período sem trabalhar, esse período em casa, esse período de quarentena. Lembre-se que isso é para a sua saúde, para a saúde de toda a população. E a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Se puder fazer com sabor, melhor ainda. Um grande abraço. Não se esqueçam que amigos são sempre muito bem-vindos para tomar uma geladinha com a gente. Apareçam. Os próximos vídeos vão continuar sendo vídeos que a gente já tinha gravado antes. Mas esse, como era um dia especial, o dia de São Jorge, e esse dia tem uma significação muito especial para a minha família, eu resolvi fazer esse vídeo nem que fosse sozinho aqui em casa, só para vocês partilharem dessa feijada comigo. A gente se vê na próxima semana. Aqui em casa o combinado sempre foi. Quem cozinha não lava, quem lava não cozinha. Pô, já cozinhei hoje. Era como estava lavando a luz. Mas aí, o engraçadinho do meu filho, o caçula, resolveu sujar as calças. Minto. Resolveu dar perda total nas calças. Aí a patroa teve que ir lá, dar um jeito, né? Subornar as autoridades sanitárias, para limpar sujeiro. E aí, quem ficou com a louça? Eu, né? Mas tudo bem. Vira que segue. Vira de marido é assim mesmo. Forte abraço. A gente se vê.